Seja bem-vindo ao Escola Responde. Hoje nós vamos falar sobre frete grátis. É uma boa estratégia de venda? Então, roda a vinheta! Hoje nós vamos contar com a presença de um especialista, Mário Rodrigues. E eu vou ler a pergunta para ele e ele vai passar para vocês a resposta aí. Vamos lá? A primeira é do Antônio Barbosa, que disse Estou começando no e-commerce e gostaria de saber como trabalhar com frete grátis e também se vale a pena usar esse recurso como uma estratégia recorrente. E aí, Mário, o que você tem para dizer aí para a galera? Ei, Pedro. Quero agradecer o convite. Sem dúvida alguma, é muito bom estar aqui com vocês. Bom, Antônio, o frete grátis é sem dúvida uma forma muito utilizada com diversos sites para aumentar suas vendas em determinados períodos ou em categorias de produtos diferentes. E você pode sim implementar, mesmo que você esteja começando agora no e-commerce. Mas antes de decidir como fazer e se será recorrente no seu site, eu recomendo alguns estudos. Certifique-se de que você tem bons preços de frete. Quanto menor o seu custo de frete, menos você vai gastar com essa prática. Escolha categorias onde você possui uma boa margem de lucro que aguente essa campanha. Afinal, você vai pagar o frete subtraindo da sua margem de lucro. Defina uma região. Oferecer frete grátis para todo o Brasil é muito arriscado. Uma forma de fazer isso, identifique as regiões com potencial de vendas, ou seja, aquelas que mais acessam seus sites, que mais montam carrinhos. E, na sequência, certifique-se de que o seu custo de frete para essas regiões está realmente baixo. Em quarto lugar, crie uma condição. Os consumidores estão dispostos a comprar mais o item para poder ganhar a campanha do frete grátis. Ou, então, coloque uma regra, que o frete grátis é a partir de R$ 100,00, por exemplo. E, para finalizar, e talvez a mais importante, é imprescindível que você crie uma rotina de avaliar qual o impacto que essa campanha teve em suas vendas e, consequentemente, em seus lucros. Show de bola! Espero que tenha ajudado vocês, galera. A próxima aqui é do Felipe Almeida, que perguntou, O melhor que você pode fazer é sempre ofertar o correio e, no mínimo, uma opção de transportadora. No entanto, quando você for começar a trabalhar com mais de uma opção de entrega, se prepare para alguns conflitos que poderão surgir. O primeiro é a diminuição de carga. Se você trabalha apenas com um modal de entrega, tudo que você vende é entregue por ele. Mas, no momento que você começa a trabalhar com duas, três, cinco, dez transportadoras, entende que o volume trafegado em cada uma vai diminuir. Então, se prepare que elas poderão te procurar para negociar um aumento na sua tabela de frete. Em segundo, a rastreabilidade. Certifique-se de que o seu site está preparado para receber tracking de mais de uma fonte de origem. Em terceiro, o nível de serviço. Como você agora tem várias opções de entrega, é preciso medir para que você tome uma decisão coerente e escolher o momento de tirar uma transportadora, substituir uma transportadora, aumentar esse número de opções ou reduzir esse número de opções. Show de bola! É isso aí, galera! Mário, muito obrigado pela participação. É um prazer ter você aqui no Escola Responde. Pedro, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de estar trazendo um pouco do meu conhecimento de e-commerce para essa turma. Pessoal, desejo sucesso! É isso aí, pessoal! Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esqueça de curtir aí nossas redes sociais, de nos acompanhar e ficar por dentro aí de todas as novidades do Escola Responde. É um prazer estar com vocês e até os próximos vídeos!